Muito bom dia! Já estamos nesse momento. Oi, amor. Quero. Mostra aqui o que você tava brincando de Sally. Ela já lavou a Sally. Agora eu vou lavar depois o carrinho da mamãe. Qual o carrinho da mamãe? O que você vai escolher. Qual que você vai escolher? Macuinho. Pode ser? Pode ser o macuizão pai da Sally? Pode. Macuizão pai da Sally. Então é isso. Só pra dar muito bom dia. Ah, que eu ia falar. Ah, gente, eu amei responder as curiosidades de ontem. Eu queria ter respondido mais, mas eu acho que já passou aquele negócio das 24 horas. Então eu vou ver se eu abro outra caixinha de perguntas, tá bom? Mas foi muito legal. Muito divertido estar mais assim pertinho de vocês e responder o que vocês querem saber. Ao invés de a gente ficar aqui falando, falando, falando. Responder vocês, as curiosidades de vocês. Eu não aqui. É, mas então é isso. Eu vou abrir outra caixinha de perguntas depois. O que você tá fazendo aí? Tô guardando a série pra ela não cair. Ah, tá. Isso, fica aqui. Tá bom. Vou lavar agora o macuinho. E aí depois eu vou fazer mais caixinha de perguntas. Porque foi muito legal. Muito legal mesmo responder. Saúde, paixão. Obrigada. Saber as curiosidades de vocês. Tá bom. Tchau. Eu vou contar a minha versão. Ele contou a versão dele, eu vou contar a minha. Vocês vão pros stories dela. Há exatos 10 anos atrás, eu não queria ir pro carnaval, curtir. Já tinha curtido um monte. Tava de boa. Mas a minha irmã ia vir pro Rio de Janeiro pela primeira vez, curtir o carnaval. Eu falei, óbvio que eu vou curtir com a minha irmã. E fui pro camarote da Sapucaí, curtir o carnaval. Estava tendo show dele. Eu não sabia. E de repente eu olhando pra trás assim, falando com a minha irmã. Não, não, não tava tendo show. Deu uma canja. Uma canja. Eu falando assim, ó, com a minha irmã e tal, indo pra frente. E ele veio de lá falando com alguém, indo pra frente. E a gente, como uma cena de novela, trompou ombrinho com ombrinho. Aí rolou aquele... Oi? Oi? Tudo bem? Tudo bem. Quando dois olhos se rolam. Trompamos o ombrinho. Batemos o ombrinho com o ombrinho. E ficou aquela coisa, oi, oi, tudo bem? Tudo bem. Aí os fotógrafos falaram assim, faz uma foto, vocês dois. Eu falei, não senhor, depois vocês vão dizer que a gente tá namorando. Não vamos não. Aí ficou aquele clima. Aí ele olhou. Não, é, tem razão. Aí a gente falou, não, vamos fazer uma foto, tá tudo bem. Fizemos a foto. E aí começamos a conversar no pé do ouvido. Mas tinha muita gente. Ficou por isso mesmo. Depois eu continuo contando o restante. E o fato é que dez anos depois... Dez anos se passaram, estamos aqui. Estamos aqui. Ó. Começamos o jantar cheio de coisas deliciosas e gostosas. E estamos na primeira taça de comemoração. Dez anos que eu encontrei o amor da minha vida. Hum, que deliciosa. Meu melhor amigo, meu parceiro de vida. Estamos aqui celebrando. Ó. Bora, moçada. Eu ia filmar, mas eu preciso filmar. O que que aconteceu, meu marido? Só porque eu fiz um bumerangue e ele fez uns stories. O que que você falou, meu marido? Eu falei que tá começando a ser... Eu falei, era essa a casa. Mas estamos o quê? Estamos ficando bêbados já. Estamos nada. Ó. O dele. Hum. E o meu. A carne do meu. Carne com mel trufado. Você tá de brincadeira. Roja roja. Você tá chique. Pinoli. Nossa. Isso aqui. Chique. 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 Vão chegando aqueles pratinhos, que menininho. Mas, são tantos que chegou uma hora que você fala, eu tô satisfeita. Eu tô de boinha. Ó. Chegou mais um. Não chegou o prato principal, hein? Ainda não. Olha o gente. Compensação. Vim e chegou, hein? E, na verdade, são diferentes, né? Que a gente gosta desse negócio de harmonização de vinho. Comer combinadinho, sabe? O vinho pra cada prato. A gente gosta muito disso. Desde que a gente... Até uns anos atrás. Desde que a gente se conheceu. Quando a gente foi pra Maldivas. A primeira harmonização nossa foi em Maldivas. Foi. Rapaz, fiquei mais doido pro Batman. Mas foi bom, hein? Nossa, é bom demais. A gente gosta. A gente gosta da brincadeira. Essa brincadeirinha. A gente curte. É muito interessante. Isso aqui eu realmente fiquei surpresa. É um charuto de chocolate. Por esse negócio de avelã aqui, eu me interesso bastante. Agora, o sorvete é alguma coisa de uísque que eu, enfim... Maravilhoso. Fiquei bem surpresa. Achei interessante. Você gostou, meu marido? Diferente. Uhum. Diferente. Estou um pouco chocada. Comemos a sobremesa. Falei, ufa. Demos conta de acabar a refeição. Chegou com uma torre de sorvete. Agora. Que o chefe... Ô, gente. Olha o tamanho. O Teodoro ia mergulhar aqui como se não houvesse amanhã. Olha que coisa mais linda. E é sorvete puro. Gente. É um gelato... Italiano, você falou, né? A massa... Um gelato. Um pouco chocada. Você tá com uma carinha que nem o Teodoro estaria olhando pro sorvete. Quase com alguém que olhe pra você como o Michel olhando pra torre de sorvete. Jesus amado. O trem é grande, gente. Dá uma olhada. Chique, chique. Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso?